Oi lindos e lindos, tudo bem meus amores? Eu espero que vocês estejam bem, nós estamos ótimos, graças a Deus, e solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou testar um produto aqui no meu cabelo, muito bom, esse produto aqui que eu gravei aqui e mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu comprei esse creme e eu vou testar ele agora junto com vocês, né? Eu vou sair, já tomei o banho, já troquei de roupa e vou colocar ele no meu cabelo, tá bom? Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele, fazer a finalização assim, a finalização básica que eu já faço mesmo sempre e vou resolver minhas coisas e quando eu chegar eu mostro pra vocês como foi que o meu cabelo ficou, tá bom? Porque eu não posso esperar de secar pra poder mostrar o resultado pra vocês Então é isso, eu tô com meu cabelo lavado, não tem creme nenhum, não tem nada, lavei com shampoo, tá bom? Aí eu vou colocar ele aqui pra eu desembaraçar Gente, é a primeira vez que eu tô abrindo o produto e sentindo o cheiro, sentindo mais ou menos lá onde eu comprei, no mercado e vamos ver como é a textura do creme, né? É, ele é meio... ele é grossinho, não é muito ruim não, vamos ver como é que ele vai se comportar nas minhas madeixas Deixa eu colocar vocês como faz pra longe Vou ficar o dão pra cá, mas é por causa do espelho Vou colocar aqui Vou colocar o bolo assim É um cheirinho muito gostoso Ela é bem liso Tô com medo, né gente? Vou testar o produto pra sair mesmo Deixa eu baixar um pouquinho vocês aqui Acho que vocês estão muito álgicos, sabe? É, sentado Melhorou, me deu melhor no meu cabelo, né? Pronto, eu coloquei a quantidadezinha, pó, só pra não desembaraçar ele E eu vou dividir aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto